Olá, meus jovens, muito boa noite, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de sempre, que todas as utilidades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina em disciplina de química fundamental 2, facultando a sua aula o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, na gravação da aula, melhor dizendo, por favor me avise ao se mover na edição. Muito bem, passada toda a parte de mecânica quântica, tudo o que estava ao redor desse assunto, hoje nós vamos começar com uma coisa relativamente menos complexa do que mecânica quântica que se trata dos estados da matéria. Nós vamos falar, durante estes dias de aula, nós vamos falar sobre sólidos, líquidos e gases. Então, até o momento, nós vimos todas as particularidades, os aspectos microscópicos do átomo do elétron, vimos também sobre a teoria quântica de Planck, nós vimos como começou tudo, vimos que Planck não havia observado, não observava que existisse uma continuidade da energia entre os microscópicos, vimos também sobre a teoria atômica de Bohr, vimos também sobre a dualidade onda-partícula, que estava tanto no conteúdo de Schrodinger quanto no conteúdo de De Broglie, nós vimos também um pouco da equação de Schrodinger, como se aplica dentro do contexto de elétrons, vimos sobre a distribuição eletrônica mais uma vez, com números quânticos e tudo mais, nós vimos que aplicada aos elementos químicos, a equação de Schrodinger formam os orbitais moleculares, melhor dizendo, são os orbitais atômicos, que deles formam os orbitais moleculares, e aqui, como nós já vimos na Fundamental 1, e a diferença das propriedades periódicas influenciam na composição química dos compostos, e uma boa parte disso é dada pela mecânica quântica prevista. Muito bem. E se tratando dos estados da matéria, nós temos aqui, pelo menos, quatro, e não três, nós temos quatro situações, que é o estado sólido, estado líquido, estado gasoso, e o estado de plasma. Plasma é uma situação de alta energia, mas o que nós estamos mais acostumados são justamente sólidos, líquidos e gasosos. O estado plasmático é uma situação que, de fato, existe. O exemplo de um plasma que está ao nosso redor é justamente o Sol. O Sol é um plasma gigante, é uma balota gigantesca em altíssimas temperaturas, em que no seu núcleo há reações nucleais, na formação de hidrogênio, na fusão de hidrogênio para formar L, e a energia é tal que permite que o Sol nos ilumine, nos aqueça, nos estados com as propriedades benéficas para nós. Então, em forma bem sintética, nós podemos dizer que dentro do sódio líquido gasoso nós temos as etapas que nós são já amarecidas, como a transferência de sódio para o líquido, nós chamamos de fusão, de líquido para vapor ou líquido para gás, nós chamamos de vaporização. De gás para líquido nós falamos de compensação, de líquido para sódio nós falamos de congelamento. Nós temos também a situação de sódio para gás, que se trata de sublimação, sublimação, e do gás para o sódio nós tratamos de deposição, certo? Observe que aqui nós temos um aumento crescente na desordem do sistema, ordem aqui desse, a situação na qual o sólido, ele é mais organizado, tende para a substância menos organizada, que é o gás ou vapor. Nós temos também uma situação mais energética, que é justamente o plássimo. plássimo. Então, lá, se forma justamente, nós temos uma situação de ionização. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que o gás, em determinadas temperaturas, normalmente são muito altas, em torno de mil, pode ser 4, 5 mil graus, dentro de um gás, e você vai ter justamente a formação de um plasma. O que acontece? A temperatura que o gás é submetido para a formação do plássimo etal, que é a formação de íons. Então, por exemplo, quando você tem um plasma de argônio, um argônio de SAC, que é um gás, que é um gás nobre, então, quando está em altas temperaturas, a gente apresenta o aquecimento dessa forma, como os triânglios, então, o que acontece é que você tem a formação de argônio, como um cátion gasoso. Então, a temperatura é tal, que atinge as energias de ionização do argônio, então, o argônio, por ser um gás nobre, ele possui o octeto completo, então, ele não teria, teoricamente, a tendência de formar ou ligações, ou mesmo de perder elétrons, mas, em uma situação na qual nós temos um alto aquecimento de 5 mil graus Celsius, nós temos a situação ocorrendo. Então, o plasma, ele tem essa característica de ser uma situação extremamente energética, e, além disso, o argônio, por possuir, no caso do argônio, possui aí, uma situação ionizada, acaba por emitir luz, em sérios comprimentos de onda. Então, existe uma técnica na área chamada plasma indutivamente acoplado, em que você consegue formar um jato de gás, de um gás não, pode ser argônio, ou neônio, que, quando é induzido a um campo magnético de alta frequência, você acaba levando o sistema a uma temperatura muito alta, e aí você consegue fazer determinações quantitativas, quer sejam substâncias simples, como, por exemplo, cátions, metálicos, cátions inorgânicos, como também substâncias moleculares, porque a temperatura é capaz de vaporizar a substância, e a partir daí, você consegue obter o sinal de luz com a substância plasmática via de ionização. Então, quando é que acontece a deionização? Quando você tem uma diminuição da temperatura do plasma, então, o plasma vai deixar de ocorrer, os elétrons que estão, digamos assim, transmitidos dentro do plasma vão ser recuperados pelo ar ionizado, e aí você tem o retorno da situação de um gás comum. Então, tudo aqui, como vocês podem perceber, depende da temperatura, Portanto, quando a gente olha do sólido até o plasma, nós estamos aqui na situação de temperatura crescente. Quer dizer, nós temos que a agitação molecular que é mínima no sólido atinge um valor máximo no plasma. É claro que essa limitação, esse intervalo de temperatura que nós estamos aqui definindo, não é exaustivo, não se aplica a todas as substâncias, mas a gente pode considerar que dentro do intervalo dos estados da matéria existentes, a gente consegue ter só nos líquidos, gases e plasmas. Nós temos uma situação abaixo do sólido que é chamar de condensado 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 de Bose-Einstein, que é um tipo de aglomerado molecular que ocorre na temperatura baixa da temperatura de fusão das substâncias. Então, isso tem tudo a ver também com a parte mecânica quântica e também de relatividade. Então, esse é um estado da matéria super complexo de se estudar e que não é uma coisa comum de se ver. Normalmente, isso ocorre em situações muito controladas. Muito bem, então, vamos falar do estado sólido. No estado sólido, nós temos uma situação completamente regular no que diz respeito à estrutura chamada de cristalina, mas há substâncias que são sólidas, mas não possuem reticristalina, nós chamamos de sólidos amorvos. Aqui, no caso, nós temos um cristal de mordenita que é uma zeólica. O que se trata zeólica? Se trata-se de uma substância que possui poros dentro da sua estrutura química. Então, de onde surgem esses poros? Justamente da estrutura química dessa substância. Então, nós temos aqui a mordenita que é silicato, na verdade, alumínio. Silicato, quer dizer, composto químico que possui silício e alumínio. O que acontece quando se faz a estrutura de mordenita, você tem a formação de tetraépticos. Lembrando que o silício faz parte da família do carbono, então, lembrando, família 14. E, seria gelado sem problema. Então, o silício, ele é também da família 14, então, forma quatro ligações. E aqui, não seria diferente, o silício junto com o oxigênio forma um tetraétero e aí forma esse prisma, esse triângulo de base, na verdade, esse prisma de base triangular, o tetraétero. Então, essa é a estrutura primária do silicato, nós temos uma estrutura secundária quando você tem outros silicatos ao redor dessa estrutura e, finalmente, você tem uma estrutura tridimensional da mordenita que aí a gente consegue perceber justamente o quê? Os poros sólidos. E o que seria interessante para nós a utilização desses compostos porosos? Essas são também chamadas de peneiras moleculares. Então, o que ocorre é que essas substâncias permitem um fenômeno chamado de adsorção. Então, elas interagem fisicamente com alguma substância que a gente queira remover, como, por exemplo, metais pesados e o metal, ele consegue penetrar dentro desse pólo via interações eletrostáticas que nós vamos ver daqui a pouco, interações que utilizam uma diferenciação de carga elétrica. quando você está na natureza, você encontra a mordenita na sua forma de alumínio silicato, que é essa forma que vocês estão vendo aqui nesse framework, ou seja, essa estrutura 3D, mas também por conta do tamanho do poro que você tem dentro da mordenita, você acaba encontrando também outros cálcios, como cálcio, sódio ou potássio. Normalmente, se utiliza esse tipo de zeórico para a separação de cálcios metálicos ou até mesmo de substâncias poluentes. Esse é um fenômeno, esse é um método utilizado dentro do tratamento de esgoto. Também, quando você tem o problema da distribuição de água, como ocorre na Europa, com altas concentrações de cálcio e magnésio, que é chamado de água dura, que é na água que permite a formação de espumas durante a utilização de alguma substância que seja detergente ou sabão. Então, acaba se tornando um problema de higiene. E a mordenita, ela serve para abrandar a água, ou seja, remover cátions sódio, perdão, cátions magnésio de cálcio, que aí não há precipitação de carbonatos solúveis, certo? Então, essas são as aplicações das eólicas. Também, nós temos o estado líquido. O estado líquido tem propriedades que eles são comuns, percebam que é um estado menos ordenado do que o sólido, mas ainda possui uma certa ordem de natureza intermolecular, que também a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, vocês podem perceber que, a depender da composição química dos líquidos, nós temos umas propriedades que diferenciam entre si. Uma delas é a mais comum, é a minha exposidade. Então, a viscosidade dá uma mais zero do que a resistência ao movimento de um fluido. O fluido aqui lê-se líquidos ou gases, gases também são um tipo de fluido. E nós temos que a viscosidade ela reflete o quão rápido ou quão lento ela se torna durante um fluxo, quer dizer, nós temos aí dois exemplos, água, uma substância mais escosa como o mel, por exemplo. Então, quando você coloca a mesma quantidade no mesmo recipiente e observa que as duas têm diferenças no espalhamento e no seu fluxo, a gente atribui isso à viscosidade. Então, existem forças internas ou forças essas oriundas das interações intermoleculares do líquido, elas não permitem uma fluidez tão alta ou permitem uma alta fluidez também, depende do caso. E como vocês já viram, no lado direito do slide você tem uma representação molecular do líquido que é muito mais agitada que um sólido, mas não tão agitado quanto o gás. E falando no gás, nós temos aqui uma situação de completa liberdade molecular que é o estado gasoso. Então, o gás PC ele não permite uma interação intermolecular como existe no sólido ou no líquido porque essas moléculas vão estar muito mais afastadas do que o tamanho dos seus raios moleculares, se tratar de uma molécula dos seus raios atômicos. Então, nós temos primeiramente uma diferença marcante entre sólidos e líquidos, primeiramente pela sua alta agitação molecular e segundo pela sua alta distância intermolecular, o que não permite que haja interações intermoleculares num sistema gasoso. Claro que existirão essas interações intermoleculares, nós veremos isso quando estudarmos os gases e isso também está relacionado, como eu já falei, com as interações intermoleculares. Dentro dos gases nós temos a equação de Clateron, conhecida nós, E,V igual a N,V, que são de gases ideais. Portanto, um gás que não é interagente com outra partícula gasosa, nós dizemos que se trata de um gás ideal. Então, se trata de um gás ideal. Quando nós tratamos de um gás cujas interações intermoleculares são relevantes, quer dizer, elas existem e elas interferem na medição da pressão, nós chamamos de um gás real. E o modelo mais comum utilizado é o modelo de Walsh. Então, o gás de Walsh tem algumas particularidades em relação a tem algumas considerações em relação à estrutura atômica molecular do gás, bem como a presença de interações de atração que faz diminuir a pressão de um gás em relação ao gás ideal. Então, nós vamos ver isso ao longo do curso de Fissot. Também será aprofundado no curso de Fissot. Fiquem atentos. Então, quais são os fatores que alteram o estado da matéria? A estrutura da matéria não é modificada somente pela temperatura, mas também temos modificações através de outras grandezas, como a pressão, que é uma força aplicada sobre uma determinada área. Então, lembrando que força é igual ao produto entre a massa vezes a aceleração do objeto. E quando a força é aplicada sobre uma área determinada, por exemplo, eu aperto o dedo sobre a superfície, nós temos uma pressão, porque essa força é exercida sobre uma determinada área do objeto. Nós temos a área, nós temos a força aplicada, então, o que é pressão? É uma força aplicada sobre uma área. isso é pressão. O volume é justamente o espaço tridimensional ocupado pela matéria, nós temos também a temperatura, que vamos ver lá na teoria cinética dos gases na fisicoquímica que se trata de uma medição de energia chamada energia cinética, na verdade, energia cinética média, então, que se trata de energia cinética, ela é apresentada pela letra K, ou, você pode encontrar os rios de físico como é C, mas, normalmente, se fala de energia cinética como é C. Então, na mecânica clássica, a energia cinética é apresentada como meio de mv². Quando nós estamos tratando de partículas gasosas, até mesmo na matéria como um todo, nós estamos falando da energia cinética média, que é igual a 3 meios de Kp, vezes T. Então, cabe uma constante chamada constante de Boltzmann. P é a temperatura e, esse caso, nessa simbologia, nós chamamos de energia cinética média. portanto, quando nós falarmos de temperatura, nós estamos falando indiretamente da agitação molecular. Então, isso explica porque nós temos tantas diferenças de fase entre sólido, líquido gasoso e plasma. Nós também temos uma outra grandeza que também é importante, que é a quantidade de matéria, ou nós, de modo de uma substância não somente gasosa, e também as interações intermoleculares. Nós temos interações colares, interações apolares, nós temos interações iônicas de natureza eletroestática. nós já vimos isso na fundamental 1, nós verificamos que a diferença de eletronegatividade causa esse tipo de diferença de interações e, por sua vez, causa os diferentes tipos de ligações polares, apolares e iônicas. Lembrando e relembrando que ligações polares e apolares são do tipo polares. Iônicas têm natureza eletroestática. Portanto, nós podemos resumir todo o nosso conteúdo da segunda parte da química fundamental 2 com essas grandezas que eu mostrei para vocês agora, certo? Então, pergunto para vocês se tem alguma dúvida, o exemplo de posição é bem simples, você pode pensar sabe o que? No granizo. Você já viu uma tempestade de granizo? É justamente isso que acontece, você tem uma rápida variação de temperatura em que o vapor só edifica rapidamente. Então, aquele gelinho que cai durante a chuva de vez em quando numa tempestade é justamente uma deposição. Certo? Mais alguma coisa, gente, vocês gostariam de perguntar? Podemos continuar? Muito bem. Vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Deposição, solidificação do gás, então? Exatamente. Então, você tira o gás do estado gasoso e transforma ele em estado sólido diretamente. Exatamente isso aí, viu, Renato? Então, jovens, como eu ia dizendo, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já estão cansados de saber disso, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da aula, vocês podem interromper se quiser, tá? Muito bem. Vamos aqui, vamos aqui relembrar de um professor Neus para trás em mente de Fundamental 1, que é justamente a base de muita coisa, ou de absolutamente tudo que temos dentro da química, se chama Ligações Químicas e Interações Moleculares. Então, nós já vimos quando estudamos o triângulo de Van Ratter, deixa eu esquecer o nome do cálculo. Mas, enfim, nós vimos o triângulo das Ligações Químicas que elas acabam surgindo a partir dos elementos que existem na natureza. Nós já vimos desde o Fundamental 1 e a grande variedade dos elementos químicos que existem na natureza permite que nós tenhamos aí inúmeras, infindáveis reações químicas para formar também quantidade incomensurável de compostos químicos das mais diferentes naturezas, das mais diferentes aplicações. Então, nós já vimos que as grações químicas elas podem ser polares, apolares, cicovalentes ou iônicas, se tivermos aí íons relacionados e também nós temos forças de atração e repulsão. Então, nós já sabemos que nós temos uma ordem decrescente de eletronegatividade, que lembrando, a eletronegatividade se dá, é uma propriedade periódica que se dá, que ocorre quando você tem diferenças na capacidade de um elemento em atrair elétrons para si. Então, nós já sabemos que a ordem decrescente para alguns elementos está mostrada aqui em Fortaleza, o Clube Nordestino Brasileiro importa seus craques para a Holanda. Então, nós temos o exemplo da água e do metano. aqui são estruturas químicas de um programa que eu utilizo na parte computacional que mostra bem aqui o vetor resultante, o movimento de pólo resultante que nós já vimos também. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então, nós temos aí uma grande diferença de eletronegatividade. E assim, a formação de cargas parciais negativas sobre o oxigênio melhor dizendo, porque ele irá receber essa densidade eletrônica e como será o hidrogênio a perder essa densidade eletrônica, aí a formação de densidade de cargas positiva sobre esse átomo. Isso ocorre na água, a água é uma substância polar, solvente universal e tudo mais, e ela tem um vetor de polar diferente de zero. A gente pode calcular isso utilizando computacional, utilizando DFT ou até mesmo modelagem semiempírica, que é mais rápido, e a gente consegue obter uma boa precisão do momento de polar da água que é igual a 2,7 Debye. Então, Debye é a unidade que é Coulomb vezes metro é o Debye. Debye que é a unidade de momento de polar. Já o metano é uma substância apolar, a eletro-negatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena, e aí você não tem uma diferença de atividade muito grande, você forma a negação apolar. Observe que nós temos aqui duas moléculas, quer dizer, dois compostos químicos sem metais, então são compostos covalentes, mas um é polar e o outro é apolar. Então, como é que a gente sabe o que é apolar? Porque o momento de polar é igual a zero. Então, o que significa na prática a gente representar o vetor resultante? isso utiliza uma regra chamada regra paralelograma. 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 se trata da gente fazer projeções para obter um vetor resultante. Na verdade, a gente faz essa manipulação com essas setinhas que são vetores que representam justamente a força da eletronegatividade sobre as moléculas. então, dentro da água já temos essa diferença de eletronegatividade bem estabelecida, então a gente pode fazer uma projeção e utilizando essa regra do paralelograma, paralelograma. Pela regra do paralelograma, a gente consegue obter o vetor resultante. Então, as setas tracejadas em azul representam o momento de pólo causado pela diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. Nós já vimos que o oxigênio na molécula de água forma um antipólo negativo e o hidrogênio forma um antipólo positivo. Como a gente quer avaliar como os vetores irão se comportar no espaço, a gente sempre vai colocar eles na mesma origem, ou seja, no mesmo ponto que eles forem originados. E aí a gente faz uma projeção, coloca em diferentes locais e aí o que acontece? Nós fazemos setas tracejadas paralelas aos eixos às setas dos vetores que a gente acabou de desenhar. Então, as setas tracejadas em preto representam o cálculo do vetor resultante utilizando a regra do paralelogramo em que unimos o início e o final dos vetores com suas projeções. Então, o que nós estamos fazendo na prática é com os vetores formados aqui o vetor de um vetor formado a gente consegue completar uma figura que é o paralelogramo fazendo o que? Vamos refletir nesse lado de cá aqui e aí a gente faz essa setinha aqui e essa seta desse lado a gente coloca nesse lado de cá e aí nós temos e aí o que acontece nós temos uma soma de vetores claro que vocês vão ver isso aí lá na física também na física você deve estar vendo isso então vocês vão ver que nós temos aqui a formação de ângulos e tudo mais e o vetor resultante vai ser a soma dos vetores compostos então a seta azul preenchida representa o vetor resultante a partir da operação matemática que fizemos aqui e aí a gente consegue calcular isso como foi para vocês utilizando a química quântica utilizando aí o que atinge o valor de nossa desculpe de 2,07 d'by então como a água forma um dipolo muito intenso ela pode interagir com outras moléculas de água e aí forma uma coisa chamada de dipolo permanente a água assim como outros compostos que possuem oxigênio nitrogênio e flúor podem interagir com hidrogênio e formar a ligação de hidrogênio então vocês estão vendo uma figura de uma simulação que eu fiz em que nós temos as moléculas de água interagindo entre si pelo oxigênio e hidrogênio em outras palavras nós estamos interagindo com o oxigênio negativo sobre hidrogênio positivos então é assim o que acontece nós temos uma ligação de hidrogênio então são interações eletrostáticas porque são cargas elétricas mas são cargas elétricas parciais e isso forma um dipolo um dipolo permanente vai dizer que a molécula de água sempre terá esse dipolo com ela e que ela vai interagir utilizando ligações de hidrogênio ou com outras moléculas de água ou com outras moléculas semelhantes a ela já no caso do metano como a molécula é uma molécula simétrica então quer dizer que as ligações carbono e hidrogênio são iguais então o que acontece momento vetor dipolar dessa molécula também são iguais para cada ligação é assim as setas tracejadas em preto representam o momento dipolo causado pela suposta claro que é um artifício retórico pela suposta diferença de eletrogatividade entre carbono e hidrogênio como eu falei as ligações carbono e hidrogênio são iguais porque é uma molécula simétrica e os modos do vetor resultante também são iguais quando o vetor resultante é calculado os vetores serão módulos iguais e quando a gente faz a soma nós estamos somando exatamente setas na mesma direção então quando nós temos isso nós temos a anulação do vetor e é por isso que matematicamente falando quando a gente faz o cálculo do momento dipolar ele é igual a zero então quando nós temos um momento dipolar diferente de zero você tem que dizer que a molécula é polar quando a diferença do momento dipolar for igual a zero nós temos a molécula apolar então como é que as moléculas apolares podem interagir entre si só pode haver uma possibilidade que é via aproximação então o que vai acontecer é que em moléculas apolares o momento dipolar é induzido pela separação de cargas da eletrosfera então nós já sabemos que o átomo possui um núcleo positivo e os elétrons na sua eletrosfera possuem carga negativa então qual vai ser a situação em que é possível a interação intermolecular de substâncias apolares será quando houver uma certa aproximação e como vocês podem observar na animação quando há a aproximação dessas dos átomos de L de um gás L há a formação de um dipolo mas é um dipolo induzido por que induzido? porque só vai acontecer por conta da aproximação então observem que esse momento dipolar ele é induzido pela aproximação das moléculas e ela tem pouca intensidade e também ocorre por poucos milissegundos e essa rapidíssima separação de cargas dá o caráter de interações fracas em moléculas apolares como eu falei para vocês com o gás metano e como o gás metano tem pouca interação entre si ele é uma substância gasosa porque é pouco interagente ao contrário da água que per si já permite uma grande interação se a gente pudesse observar microscopicamente como a água se comportaria no estado líquido seria mais ou menos desse jeitinho que vocês estão vendo isso aqui é uma simulação computacional chamada dinâmica molecular e o que ela faz a dinâmica molecular mostra para a gente como como os princípios da física clássica como por exemplo formação de campos campos de força e a física a física Newtoniana no sentido da aplicação da segunda lei de Newton que fosse com a massa de aceleração o que aconteceria se nós tivéssemos a aplicação desses dois conceitos dentro de um composto molecular então a dinâmica molecular é exatamente isso é claro que a dinâmica molecular também permite uma interação para substâncias iônicas obviamente mas quando ela iniciou lá nos anos 40 nos anos 50 ela foi aplicada inicialmente para moléculas então vocês podem perceber que a molécula de água interage com outras moléculas de água via ligações de hidrogênio então o que causa a água ter propriedades são peculiares tanto no estado sólido líquido e no vapor é justamente essas ligações de hidrogênio então já no caso da água o dipolo permanente que ela possui permite uma interação muito mais duradoura como eu falei para vocês a água possui um dipolo permanente que é causado pela sua diferença de eletronegatividade em oxigênio e hidrogênio da água então a interação é tal que existe que a molécula de água melhor dizendo a água em si existe um estado menos ordenado que o gasoso como a gente consegue portanto traduzir esse fenômeno de forma matemática e aí que nós temos a primeira modelagem computacional desse caboclinho aí chamado John Edward Leonard Jones então em 1926 ele havia postulado o que ele chamou de poço de potencial e potencial aqui diz respeito a energia que existe entre as distâncias intermoleculares e muito interessante que na química essa variação de energia pode ser considerada um termo de distância intermolecular quer dizer se nós observarmos aqui nós estamos vendo que a água possui uma certa distância intra entre as moléculas e nós chamamos essa distância de distância intermolecular se houver algum tipo de interação que de fato ocorre aí dentro desse sistema nós estamos vendo aí pelas interações intermoleculares estressejadas entre as moléculas ou seja pelas ligações de hidrogênio então existe uma distância mínima para isso ocorrer e foi priorizado por Lennard-Jones então o documento está dizendo essa variação de energia pode ser considerada em termos de distância intermolecular e aí nós podemos avaliar como essas moléculas interagem em função da força de repulsão e atração nos anos 30 o matemático inglês Lennard-Jones definiu o conceito de força de potencial ao postular o equilíbrio entre forças repulsivas e forças atrativas então o que significa dizer isso na prática quando nós temos uma energia potencial uma energia então vamos aqui energia potencial é uma energia que está relacionada a distância a distância quer dizer toda energia que estiver relacionada a distância nós chamamos de energia potencial portanto um exemplo é energia potencial gravitacional que vocês vão ver na física que é chamada de EP que é igual a Mg delta H a energia potencial gravitacional ela depende como o nome sugere da aceleração da gravidade e da variação da distância que esse corpo subir em relação a gravidade então quer dizer se nós tivermos um corpo nossa se nós tivermos um corpo uma altura de referência como por exemplo zero então está aqui o corpo que eu faço a levação desse corpo até uma altura que nós chamamos de altura H nós vamos ter aqui duas energias diferentes nós temos delta H tem aqui então nós temos a energia que depende da altura que é a energia potencial gravitacional e no momento é P e no momento que essa energia atinge o máximo eu posso soltar esse corpo e ele vai voltar a altura de referência nós chamamos de energia cinética que é o que é a letra K que eu já mostrei anteriormente então a energia K ela é igual a meio de N V ao quadrado ou seja depende da velocidade desse corpo então dentro da química nós temos esse mesmo conceito mas só e em termos moleculares nós temos aí uma interpretação um pouquinho diferente então na equação de Lennard-Jones considera-se as duas componentes de forças potenciais então nós temos a componente repulsiva e uma componente atrativa então essa componente repulsiva é dada por EREC vocês estão vendo essa equação elevada a 12ª potência já a componente atrativa EATRI é igual ela tem uma dependência a 6ª potência da distância então considera uma molécula com dois átomos A e B e que o raio molecular e que esses dois átomos entre si melhor dizendo estão distantes a um raio AB então nós temos a energia de repulsão e de atração e qual é a energia total é justamente a soma das energias de repulsão e de atração que é dada por essa equação e a gente consegue observar nessa figura então o tracejado vermelho mostra as forças repulsivas ou se tratar de uma equação positiva já a energia potencial perdão a energia de atração se dá negativamente por conta do ponto negativo da equação somadas essas equações nós temos a curva em verde que é justamente o potencial de Lennard Jones e como é que a gente atinge o vértice dessa esse a gente atinge o vértice desse gráfico a gente calcula o mínimo dessa função pode ser pelo x do vértice mas é o x do vértice que uma equação dessa são tão complicadas então o que é que se faz normalmente a gente utiliza o cálculo diferencial a gente calcula a derivada primeiro dessa equação igual a zero e aí nós temos o mínimo dessa função então o posto de energia vai possuir uma distância e energia bem definidos que é dado por essa equação bem aqui certo então o que é que significa y o que significa o sigma y representa a energia do poço certo então a energia do poço de potencial e o sigma representa a distância interatômica e o poço de potencial então o gráfico que a gente costuma ver dessa forma traduz-se matematicamente a dinâmica macular dessa maneira portanto como vocês podem perceber aí na animação nós temos aí que a ligação de hidrogênio ela varia em função da distância então o que está acontecendo aqui na simulação de dinâmica molecular o algoritmo gerou pra gente um arquivo de saída um arquivo de output na qual nós temos uma trajetória então essa trajetória está sendo aí mostrada pela formação e interações intermoleculares que fazem aí a simulação da água limpa certo então era isso que tinha a ver da dinâmica molecular e da o poço de potencial de Lennart-Jones tá muito bem alguma dúvida alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fique à vontade então vamos continuando caso vocês tenham algum problema fiquem à vontade para perguntar em qualquer momento da aula tá continuando então tendo essa perspectiva do potencial de Lennart-Jones o que a gente consegue concluir então quando temos os estados da matéria é que como nós já vimos a temperatura a temperatura é crescente nesse sentido ou seja nós estamos aumentando a desordem do sistema pela temperatura que por sua vez faz aumentar as distâncias intermoleculares e por sua vez variam a energia do poço de potencial portanto quando nós temos um determinado estado físico da matéria ele é dependente não somente das energias de potencial de atração e repulsão como também da sua temperatura então substâncias são sólidas líquidas ou gasosas em função dessa energia de potencial como vocês verificaram é um equilíbrio entre a repulsão e a atração logo o poço de potencial é justamente esse ponto de equilíbrio a virtude está no meio nem para mais nem para menos então aquilo lá é a energia ideal digamos assim para que uma substância exista em um determinado estado físico e em geral vamos agora começar a falar mais especificamente dos estados fixos nesse momento vamos falar primeiramente dos sólidos então em geral falando dos sólidos os sólidos são substâncias que apresentam resistência à pressão e rigidez estrutural então o que significa dizer resistência à pressão nós chamamos de incompressibilidade então quer dizer que variações de pressão sobre os sólidos não tem nenhum tipo de de influência sobre o sólido e a rigidez estrutural se dá justamente pelo que nós chamamos de retículo cristalino então dentro do contexto dessa rigidez estrutural o que a gente pode dizer existem duas subclassificações que podem surgir daqui primeiro são os sólidos amófilos que são sólidos mas que não possuem que é chamado de retículo cristalino quer dizer é um retículo ou uma quantidade de átomos que pode reproduzir o sólido por inteiro então os sólidos amófilos não possuem esse retículo cristalino ou célula unitária também pode ser falado assim e algumas das suas propriedades não se repetem ao longo do sólido portanto nós chamamos isso de um sólido isotrópico como é o caso da rigidez da garrafa PET então a garrafa PET é um plástico é sólido mas a gente consegue manipular não somente com a força utilizando a pressão que a gente consegue amassar a garrafa mas também a gente consegue ter a gente consegue ter também uma maleabilidade via temperatura e o PET por isso é classificado como termoplástico ou seja a sua estrutura é modificável em função da temperatura já os sólidos cristalinos possuem o retiro cristalino como o nome já sugere e suas propriedades se repetem ao longo do sólido que é a isotopia eu confundi aqui o termo na verdade o sólido amor é anisotrópico o sólido cristalino ele é isotrópico então por exemplo nós temos o paralelopípedo da calçada que é um mineral normalmente é um mineral muito encontrado não lembro agora o nome mas é um mineral bem comum de se encontrar por aí então a grande diferença entre sólidos cristalinos e amorfos é a célula unitária que é uma unidade que pode gerar o sólido nas três dimensões uma outra característica do sólido são altas temperaturas de fusão e ebulição e que são sempre mais altos que a dos líquidos e que em geral possuem alta densidade então vamos aqui para um exemplo prático de um sólido que os sólidos também podem se apresentar de formas diferentes em função da sua natureza e ligação química que é o caso do cloreto de sódio então nós já sabemos que o cloreto de sódio é formado por um cátion Na mais e por um ânion Cl menos cloreto de sódio então como é que eu sei a estrutura cristalina do cloreto de sódio basta que eu junte os centros do cloreto de sódio então como vocês podem perceber se eu pegasse um pedacinho da estrutura do cloreto de sódio eu obteria todo o sólido como um todo então esse sólido aqui é um sólido computacionalmente gerado né então o sódio é essa bolinha rocheada e o coro é essa bolinha verdinha e a estrutura do sódio também se reflete no mineral que é a alita alita ou salgema que é na qual a gente remove a gente extrai o cloreto de sódio então também nós temos essas estruturas no mineral que gera o cloreto de sódio ou sal de cozinha então esse é um exemplo clássico do sólido iônico outro exemplo clássico é conhecido de vocês quando eu mostrei essa estrutura na fundamental no semestre passado que é o sólido molecular assim como ocorre nos sólidos iônicos a geometria dos sólidos moleculares é direcionada a partir das suas interações intermoleculares com a água não seria diferente como ela possui um ângulo entre as ligações oxigênio e hidrogênio ela é capaz de formar hexágonos no gelo na verdade uma das formas do gelo então como vocês podem perceber existe aí um vazio entre a estrutura dentro da estrutura do gelo que aqui se armazena o ar então o ar ele é aprisionado dentro do gelo justamente dentro dessas estruturas cristianas que o gelo ou que a água congelada forma porque ela consegue formar um hexágono por conta da ligação circular existente na água então nós temos diferenças químicas entre sólidos iônicos moleculares os iônicos como o nome sugere são feitos de íons e os moleculares são feitos de compostos covalentes e de regra moléculas a natureza das ligações iônicas e covalentes são diferentes melhor dizendo muito diferentes entre si e que define a forma de interação mas vamos ver daqui a pouquinho isso as interações intermoleculares em geral tem intensidade menor do que as interações iônicas por aqui eu já falei para vocês sobre sobre as diferenças de eletronegatividade então quando nós temos um dipolo ainda que forma dipolos independentemente da sua natureza são cargas parciais enquanto que os caixos e ânions são cargas totais então você perde totalmente ou ganha totalmente elétrons na camada de valência que não ocorre com as moléculas né então nós temos nós temos aqui um exemplo clássico né de líquidos iônicos perdão de líquidos moleculares perdão de sólidos moleculares e sólidos iônicos nós temos o PIS né o PIS que é um subproduto da estilação do petróleo que tem a quantidade absurda de hidrocarbonetos né o PIS ele parece um sólido mas ele é um líquido mas é um líquido de altíssima viscosidade nós vamos tratar disso na aula de líquidos então não se preocupe e no caso da mordenita apesar de nós termos um ânion inorgânico né que é o silicato SO42- a interação é iônica então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes da natureza do composto químico antes de fazermos quaisquer generalizações então fiquem sempre atentos à natureza da interação e da ligação química certo muito bem falando sobre os sólidos iônicos né os sólidos iônicos são feitos de íons né tem cátions e ânions e possuem cargas elétricas pontuais ou seja carga positiva carga negativa a forma da interação entre esses íons é chamada de interação é eletrostática porque são cargas pontuais que se atraem ou se reperem entre si se atraem se nós tivermos cargas inversas aliás se atraem e são cargas inversas ou se tivermos cargas iguais elas se reperem entre si então nós temos que essa força gerada por essa interação eletrostática é chamada de colômbica porque tem a ver com o engenheiro francês Charles Augustin de Colombo que estudou essa interação então vamos considerar duas cargas de sinais opostos do repouso então nós temos aqui um cátion e um ânion e quando nós temos uma certa aproximação dessas cargas forma-se uma certa distância r e a partir daí o que vai acontecer é que forma o que nós chamamos de campo um campo elétrico e esse campo elétrico é formado quando nós temos as cargas opostas então nós temos uma carga positiva e uma carga negativa a carga positiva nós chamamos de fonte e a carga negativa nós chamamos de sumidouro então quer dizer que as linhas de campo que são as linhas que saem do campo elétrico saem da fonte para o sumidouro ou seja da parte positiva para a parte negativa então quando isso acontece nós estabelecemos aqui as interações coulombicas ou eletrostáticas como qualquer interação na física nós temos uma força que é gerada dentro desse campo que é justamente a lei de Coulomb que é a força eletrostática então qual é a como é que a gente calcula a força eletrostática a gente pode ter a força diretamente proporcional às cargas aos módulos das cargas pontuais ou inversamente proporcional ao quadrado da distância dessas cargas então como vocês já lembram da aula do semestre passado se nós mantivermos fixa a distância nós temos a força elétrica diretamente proporcional às cargas dos íons se nós fixarmos o produto das cargas nós temos aí uma relação inversamente proporcional entre a força elétrica e a distância portanto a lei da atração eletrostática de Coulomb mostra que a força dessa natureza como já falei é diretamente proporcional às cargas pontuais inversamente proporcional ao quadrado da distância ou seja estou sendo redundante mas eu acho que vale a pena falar assim a força eletrostática aumenta o quadrado da distância quando as cargas são constantes e essa mesma força aumenta com o produto das cargas a distância constante então a gente pode fazer uma relação direta do conceito da lei de Coulomb com a lei de Leonard Jones que nós vamos mostrar daqui a pouquinho então de forma qualitativa porque nós temos isso nos sólidos iônitos né nós temos aqui três tipos de sólidos iônitos nós temos o hidreto de lítio floreto de sódio e alumínio que é o óxido de alumínio vocês podem perceber quando nós temos um sólido iônico com proporção de um para um de cada íon nós temos aí um ponto de fusão abaixo de mil graus Celsius e ponto de ebulição abaixo de dois mil graus Celsius para hidreto de lítio seiscentos oitenta e oito e oito sete graus Celsius no ponto de fusão no seu ponto de ebulição novecentos e cinquenta graus Celsius para o clube de sódio também nós temos uma temperatura baixa relativamente baixa né então ponto de fusão oitocentos graus Celsius de ebulição mil quatrocentos e sessenta e cinco graus Celsius agora vamos para um sólido como alumínio que tem uma proporção dois para três de alumínio e oxigênio e aí nós temos mais que o dobro do ponto de fusão dois mil graus Celsius de ebulição quase o triplo ou mais que o triplo em relação ao hidratilítio quase três mil graus Celsius então como diferentes compostos iônicos tem diferentes propriedades físicas e aí nós precisamos levar em conta as propriedades periódicas que nós vimos no semestre passado então os compostos iônicos e as suas propriedades suas propriedades físicas estão relacionadas às suas propriedades periódicas então quando nós estamos tratando de sólidos nós temos a energia de ionização e a energia eletrônica que elas entram para o cátion para a formação de cátions iônicos enquanto que o raio iônico é a distância entre os íons do sólido se a lei de Coulomb é aplicada em cargas pontuais podemos aplicar esse raciocínio nos compostos iônicos também considerando-os como cargas pontuais relembrando o raio iônico sobe de cima para baixo da esquerda para a direita de baixo para cima nas famílias a energia de ionização e afinidade eletrônica cresce de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos da tabela periódica muito bem para que o iôn seja formado é necessário que ele perca ou ganhe um elétron na sua camada de valência então vamos considerar um iôn metálico um iôn m qualquer que ele perdeu n elétrons ou seja o número n de elétrons formou um elemento de carga n mais ou seja um cátion com n mais e o raio iônico desse cátion é menor do que o seu raio atômico original nós já vimos isso e tem a ver com as interações de blindagem dos elétrons de valência em relação ao núcleo portanto o raio iônico de um cátion é menor do que o raio atômico do seu metal correspondente então os cátions tendem a perder elétrons com mais facilidade perdão na verdade não os cátions os metais então os metais vir de regra tendem a perder mais facilmente enquanto que os ânions tendem a receber quer dizer os elementos que formam os ânions né os não metais tendem a receber elétrons mais facilmente portanto se a gente utilizar um não metal como elemento J ele vai receber esses elétrons perdidos pelo metal e formar um ânion J- como a adição de elétrons na camada de valência do elemento original então nós temos que o raio iônico do ânion é maior do que seu raio atômico original no final das contas nós temos que o metal se oxida ou perde elétrons e forma cátions e esses elétrons são consumidos pelo elemento que vai formar um ânion no final das contas que a gente faz o balanço dessa reação se a gente considerar números diferentes de elétrons os elétrons são consumidos na reação e formam um composto de E minúsculo J então lembrando quando nós temos um composto iônico esse daqui corresponde a carga do cátion enquanto que o índice do cátion apresenta a carga então de forma geral é assim que a gente representa os impostos e outros certo tudo bem até aqui uma dúvida alguma coisa que a gente vai perguntar Henrique já usei muito tem custos não se vê você fala do piche o piche se não me engano é utilizado como impermeabilizante ou estou enganado é exatamente então para vocês verem o piche ele é uma mistura de hidrocarbonetos então são compostos apolares então em uma situação de chuva ou coisa do tipo ele não permite que a água penetre na construção então isso se utiliza fiche como impermeabilizante muito bem vou deixar para ele limpar nossa ele me fala um negócio difícil justamente porque ele é uma mistura complexa de hidrocarbonetos então você só tira com coisa tão suja quanto uma como a piche né então é bem complicado de mexer com ele além de ser extremamente tóxico bom gente mais alguma coisa podemos continuar muito bem continuando se tiver alguma dúvida tem a vontade vamos falar agora sobre as relações de distância nos compostos iônicos então foi formado o composto MMJN que é um composto de estrutura sólida terão cátions e ânions portanto podemos considerar como cargas pontuais então vamos considerar cátion e ânions supostamente esféricos então essa bolinha verde será essa bolinha verde será o cátion na vista essa bolinha verde será o cátion e a bolinha a bolinha verde será aliás não o termo que será o ânion então vamos considerar um cátion ânion supostamente esféricos com seus respectivos raios iônicos então nós temos que a distância total entre os cátions e ânions se dá pela soma dos seus raios iônicos RA e RC então aqui está os raios iônicos ou dos cátions e do ânion e se os íons são cargas pontuais e temos uma distância interiônica que é justamente esta daqui que eu estou mostrando para vocês então podemos considerar a lei de Kuhn nesse sistema ou seja que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas e é justamente proporcional ao quadrado da distância isso se conecta justamente com a com o potencial de Lennard Jones porque se os íons estiverem muito distantes não tem qualquer interação intermolecular então nós temos aqui os íons distantes agora se nós aproximarmos muito os íons vai ocorrer forças de repulsão então os íons estão muito próximos então qual será a distância ideal para que um cátion seja estável na verdade o cátion não a substância iônica seja estabilizada justamente no poço de potencial e assim a gente tem a distância na qual nós temos uma estabilização das forças atrativas repulsivas sem que estejam tão distantes entre si que não interajam mas também não estejam tão próximas que se se afastam tão de forma repulsiva certo então a energia que corresponde a uma distância interiônica estável nós chamamos de energia de rede se nós temos uma distância que corresponde justamente ao SR na qual há o mínimo de energia essa energia é o poço de potencial nós chamamos de energia de rede então como é que nós chegamos a uma energia de rede vamos falar das etapas que existem dentro de um só então quando nós falamos da energia de rede significa dizer que é uma energia necessária para que nós possamos romper o retículo cristalino do composto e liberar seus índios lembrando que quando o sólido o sólido de ônico ele é estável ele está justamente na região de poço de potencial a energia que a energia é a energia é a energia de rede então nós podemos romper esse retículo cristalino de duas formas ou pela solubização em determinado solvente como por exemplo clorito de sódio em água quanto atingindo seu ponto de fusão então isso é o que acontece quando nós fazemos o processo dao para a produção de cloro e sódio então nós já sabemos que o clorito de sódio tem uma temperatura de fusão de aproximadamente 800 graus Celsius então o que acontece nós fazemos uma um aquecimento branco um aquecimento violento então alto aquecimento e aí o que acontece como o aquecimento permite a a liquidificação do clorito de sódio sólido o que acontece é que no momento que se forma o clorito de sódio líquido há a liberação dos íons em solução então eu consigo obter os íons líquidos sem precisar utilizar a água nesse contexto e aí nós utilizamos a energia elétrica um processo chamado de eletrólise ígnea e aí a gente consegue separar sódio metálico de um lado e gás cloro de outro a partir desse processo então as etapas necessárias para a formação desse sódio em termos de energia ou em termos termodinâmicos é chamada de ciclo de Born-Haber então Max Born-Haber eram dois químicos eu acho que um era holandês e o segundo era alemão então ambos estudaram a parte termodinâmica das reações químicas então o ciclo de Born-Haber é justamente esse ciclo que nós vamos apresentar nós temos reações de liberação e absorção de energia ao final dessa etapa então o que é o ciclo de Born-Haber é justamente sequência de reações considerando as propriedades periódicas até a solidificação do composto iônico então imagina que nós estamos saindo de uma situação de vapor dos íons até a formação do sólido no processo de deposição e aí nessas etapas dessas reações nós temos energias perdidas recebidas durante essas etapas então existem energias que são liberadas que são as reações exotérmicas e as energias que são absorvidas que são das reações endotérmicas isso vai depender da natureza e dos elementos químicos dessas ligações então o conceito da energia de ionização é utilizada para a formação dos cátions enquanto que a afinidade eletrônica é utilizada para a formação dos ânions dentro desse ciclo então qual é a lógica por trás do ciclo de Bornhaber primeiramente nós temos a vaporização do sólido que será o cátion normalmente são metais e segundo nós temos a ionização dos metais evaporados para a formação do cátion e liberação do elétrico de valência aqui nós estamos tratando da energia de ionização e aí nós temos a atomização do elemento que será um ânion quer dizer atomização quer dizer a conversão do elemento por exemplo cloro o cloro está no formato de gás cloro CL2 então atomizar seria transformar literalmente no átomo exatamente como seria se estivesse sozinho na tabela periódica então nós chamamos isso de atomização normalmente somos não metais e aqui que entra a afinidade eletrônica se na energia de ionização nós arrancamos elétrico no estado gasoso de um elemento na afinidade eletrônica esse elétrico que foi removido vai ser incorporado pelo elemento atomizado também no estado gasoso então esse elemento atomizado forma um ânion via absorção do elétrico liberado pelo metal e como agora nós temos um cátion e o ânion no estado gasoso haverá uma distância tal que vai estabilizar os íons gasosos e formará o estado sólido ou seja nós estamos em situação de deposição e quando há a estabilidade desse sólido libera a quantidade de energia associada a essa reação e essa energia é justamente a energia de rede então vamos ver para o caso do cloreto de sódio então nós temos o cloreto de sódio então primeiramente nós precisamos evaporar ambos os elementos primeiramente nós vaporizamos o sólido do estado metálico para o estado de vapor do sódio então nós temos uma sublimação então suplimamos o sódio metálico para sódio gasoso como é necessário doar energia ao sódio para que se atinja o estado mais energético por isso a gente precisa aquecer esse aquecimento permite que ao mesmo tempo que nós vaporizemos possamos vaporizar o sódio também a gente consegue ter energia suficiente para que tenhamos a energia de ionização e aí como na próxima etapa agora vai ser o que a ionização dos metais evaporados no caso o sódio para a formação do cátion para liberar o elétron de valência para o ânion então nós temos o sódio gasoso com a energia de ionização que já é tabelada então o que vai acontecer o sódio se torna um cátion e o elétron que está na sua camada de valência é liberado como o elétron de valência precisa ser estimulado a sair do átomo para formar o cátion vai ser a energia de ionização a energia necessária para fazer esse estímulo então o que vai acontecer nós temos aqui uma reação endotérmica ou seja o sódio absorveu a energia para liberar o elétron ao mesmo tempo nós temos aí a atomização do cloro que ele vai existir como gás então gás cloro via energia de ligação quer dizer a energia necessária para que haja rompimento ou cisão homolítica então lembrando que se trata de uma cisão homolítica quando nós temos uma ruptura da ligação covalente nós temos um elétron para um átomo e outro para outro átomo nós temos a formação de no caso do cloro nós temos a formação de dois átomos de cloro propriamente dito então a energia de ligação é a energia necessária para que você tenha um rompimento homolítico ou seja de iguais quantidades de elétrons na reação química então o cloro já está gasoso mesmo então basta colocar a energia de ligação formou-se cloro atômico então a energia necessária para romper uma ligação cloro cloro é chamada de energia de ligação como eu falei para vocês então como apenas um cloro é necessário para cada sódio nós podemos aqui dividir a equação por dois então dividindo por dois nós temos meio mol de cloro de gás cloro com meio mol de energia de ligação formando um mol de cloro atômico estando o cloro no estado gasoso ele liberará uma energia para absorver o elétron na sua camada de valência então o que vai acontecer é que o cloro gasoso se torna um ânion formando um cloreto e aí ele forma essa energia que é a afinidade eletrônica portanto a energia liberada pelo cloro é a afinidade eletrônica e reflete a grande afinidade do elemento pelo elétron que também é refletido na sua alta eletronegatividade e aí quando a gente junta o lecum creio quer dizer o cloreto gasoso com o cátion sólido gasoso nós estamos em condições de formar o sólido e aí quando os dois íons se aproximam de modo a atingir uma distância de menor energia lembre-se do potencial de energia forma-se o cristal de cloreto de sódio e aí quando nós temos a junção do sódio metálico com cloreto gasoso nós temos a formação do cloreto de sódio mais U essa energia U é uma energia de rede de rede cristalina por conta da alta estabilidade atingida pela deposição dos íons para o estado sólido a energia contida nesses íons é liberada após a formação desse cristal de cloreto de sódio e é justamente essa energia que nós chamamos de energia de rede normalmente U então vamos aqui contabilizar a energia de cada processo então nós temos aqui mais energia de vaporização se tratar de uma reação endotérrica então nós temos também a energia de ionização para o sódio gasoso formar um cátion de sódio gasoso também então nós temos uma absorção de energia e a energia de ionização também nós só vamos contabilizar meia energia de ligação porque a energia é sendo absorvida pelo cais cloro e nós temos a afinidade eletrônica como sendo uma energia sendo liberada pelo cloreto então nós representamos como por ser uma reação exotérrica e aí nós temos a energia U que é liberada menos U e aí o que acontece quando a gente faz a soma das reações químicas nós temos o que o sódio gasoso é consumido o sódio gasoso também é ele deixa de existir por conta do cloreto sendo formado o cloro atômico deixa de existir por conta da formação do cloreto e os elétrons formados na reação também são consumidos então o que é que nós temos a final nós temos o cloro gasoso o cloreto gasoso sendo consumido para formar cloreto de sódio sólido e aí nós temos que a reação química é o que sódio metálogo mais meio mol sólido mais meio mol de gás cloro gasoso formando cloreto de sódio e aí quando a gente olha para a contabilização da energia e como a energia total do ciclo é zero quer dizer ela não se perdeu nem se criou ela foi se transformando nós temos menos u menos ae mais meio é mais e i mais e vap igual a zero então vamos colocar aqui para cima então qual vai ser a energia de rede a gente está querendo atrás desse cara aqui então qual vai ser a energia de rede vai ser igual a quem a meio da energia de ligação mais a energia de ionização do sódio mais a energia de vaporização deixa eu ver isso aqui mais uma vez então qual vai ser a energia de rede do cloreto de sódio vai ser afinidade eletrônica cloro mais meio da energia de ligação gás cloro mais a energia de ionização do sódio mais a energia de vaporização do sódio também então nós temos que a energia de rede é dada por essa relação aqui afinidade eletrônica energia de ionização energia de ligação energia de vaporização isso explica o porquê das diferentes energias não é dizendo as diferentes diferentes pontos de fusão e ebulição desses compostos químicos então se nós temos proporções no caso de proporções diferentes no caso da alumina nós temos aqui distâncias diferentes além do mais porque o alumínio tem carga 3 mais e o oxigênio tem carga 2 menos então nós temos aqui uma composição de energias que vão variar conforme os elementos portanto a natureza do íon ou seja do cátion do ânion e aqui vão definir as propriedades físicas do solo então a energia de ionização afinidade eletrônica vaporização e tudo mais é que permite que haja essas diferentes propriedades físicas desses compostos e ônibus certo? alguma pergunta alguma dúvida que vocês gostariam de fazer? sei que seja um negócio tanto confuso porque envolve muita energia daqui e dali mas acho que é complicado assim então continuando nós vimos os sólidos iônicos agora nós vimos os sólidos moleculares ao contrário dos sólidos iônicos a propriedade periódica determinante nos sólidos moleculares é a eletronegatividade nos sólidos iônicos nós tínhamos cargos estatais como o nil sódio mais 1 ou cloreto menos 1 enquanto que nos compostos moleculares as cargas são parciais como nós já vimos essas cargas parciais se dão pela diferença de eletronegatividade desculpe então as cargas parciais dependem da eletronegatividade dos elementos desses compostos que são de regra metais exemplos de sólidos moleculares nós temos polímeros como o plástico o PET o isopor e tantos outros açúcares como os carboidratos como a sacarose que é sólida o gelo que nós já mostramos etc a estrutura do gelo está aí nós já vimos que a água forma uma ligação angular e que essa formação angular permite que ela possua uma estrutura do gelo muito peculiar que é uma coisa que não é muito fácil de estudar aqui no departamento aqui na UFSS nós temos uma professora professor Michael que ele é pessoa da inorgânica e que ele estudou bastante a estrutura química da água inclusive ele desvendou os problemas de simulação molecular justamente da água então a água pode formar um hexâmero ou seja um monómetro de seis membros de seis átomos justamente por conta da sua estrutura molecular e como o ânion e como a água melhor dizendo pode formar um tipo polo permanente então as estruturas da água vão se acomodar em função dessas interações intermoleculares portanto como as interações intermoleculares dependem da diferença de negatividade das moléculas eu estou dizendo dos átomos constituintes dos elementos então o que nós temos vamos revisar eletronegatividade então eletronegatividade é a capacidade do elemento entra para si os elétrons de outro elemento os metais tendem a perder elétrons por possuírem baixa eletronegatividade enquanto que os não metais tendem a ganhar elétrons ou com alta eletronegatividade então nós sempre utilizamos a escala de Pauling nesse contexto e o elemento mais negativo dentro dessa escala é o flúor então nós já sabemos aquela frasezinha de Fortaleza o clube nordestino brasileiro imposta a escala para o horizonte nós temos que o flúor dentro dos elementos que formam os compostos covalentes mais comuns o flúor ele é o mais eletronegativo então nós temos essa ordem de crescente dos elementos metálicos mais comuns e nós vamos basear essa escala para determinar as propriedades dos sólidos moleculares muito bem então a força das ligações intermoleculares do composto do composto molecular vai definir o seu estado físico a maioria dos sólidos moleculares é composta de carbono hidrogênio oxigênio nitrogênio enxofre nós temos elementos diferentes portanto diferentes eletronegatividades então dentro das interações intermoleculares que nós temos ligação de hidrogênio que é um tipo de ligação dipolo dipolo que ocorre entre hidrogênio e um elemento mais negativo hidrogênio oxigênio ou enxofre pode ser o flúor também nós temos dipolo permanente quando há diferença de eletronegatividade causada entre moléculas com aumento dipolar diferente de zero e o dipolo induzido quando há diferença de eletronegatividade causada entre moléculas com aumento dipolar próximo ou igual a zero então dentro de um contexto de química orgânica como é que a gente consegue observar isso nós temos grupos funcionais relativos à polaridade das moléculas então nós temos álcoois nós temos aldeídos nós temos ácidos carboxílicos nós temos ácidos carboxílicos nós temos cetonas nós temos aminas tióis hidrocarbonetos e éteres então cada uma dessas estruturas vão formar grupos polares ou apolares de forma geral grupos polares possuem pelo menos um heteroátomo como oxigênio mas um heteroátomo que seja mais eletronegativo carbono e hidrogênio e se uma estrutura fluar polar nós temos pelo menos um hidrocarboneto que possui carbono e hidrogênio então qual vai ser o fator determinante para a formação de sólidos nos compostos moleculares é justamente a sua geometria então nós temos aqui no lado esquerdo a acetona a acetona possui uma carbonila que permite diferentes formas de interação quer seja de uma forma relativamente distante entre si pelos dipolos formados entre carbono e oxigênio na carbonila de forma direta como vocês podem ver aqui no A entre A e B nós temos duas formas semelhantes que é justamente pelas pelas carbonilas e também nós temos interações laterais que formam esse tipo de interação então nós temos variedades desses sólidos formados a partir da posição geométrica dessas moléculas no espaço então nós temos aí um tipo de sólido formado molecularmente que seria justamente esse daqui que seria o sólido em três dimensões justamente com variações dessas estruturas que vocês estão vendo aí aqui do outro lado nós temos o ácido acético por ser uma molécula bem grande apesar de ser uma molécula polar ela não tem muitos sítios de ligação de hidrogênio vocês podem perceber bem aqui então o que acontece é que ela tem uma estrutura relativamente mais simples do que a acetona e quando nós construímos o sólido nós temos justamente a formação de um bloco de ácido acético então esse é o caso para substâncias que são polares mas também nós temos exemplos de moléculas apolares como é o caso do benzeno o benzeno melhor dizendo é o naftaleno melhor dizendo o naftaleno aqui tem as pedrinhas de naftalino então o que acontece é que o benzeno por ser um anel na verdade dois anéis aromáticos dois anéis benzenicos o que acontece é que nós temos nós temos dois anéis benzenicos e nós temos a hibridização com carbonos do tipo sp2 então o que significa dizer se nós pudéssemos enxergar o naftaleno de uma forma plana nós iríamos observar que existiriam orbitais do tipo pi interações do tipo pi laterais e orbitais do tipo p puro e isso permite a interação intermolecular mas somente de uma forma praticamente plana vocês podem perceber aqui na molécula então o que acontece é que nós temos aqui uma interação puramente por área e como nós já mostramos essa interação por aproximação é causada justamente pela separação de cargas no momento com um dipolo induzido então vamos ver vamos ver aqui as propriedades físicas dos sólidos moleculares então como as interações dos compostos moleculares são mais fracas do que os compostos iônicos os pontos de fusão e ebulição são geralmente mais baixos do que os iônicos tão porque não é eu 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 Porém, apenas da intensidade menor prevalece a ideia da relação entre a distância em conjunto com o posto de energia. Quer dizer, ainda que seja uma baixa intensidade, ainda nós temos separação de cargos e ainda a ideia do posto de potencial existe. Mas não somente pela área de contato, como já havia falado para vocês anteriormente, mas é preciso deixar que as moléculas sempre estejam próximas entre si, para que essas interações ocorram de forma permanente, de forma duradoura. Um exemplo clássico é justamente o craqueamento do petróleo. Ela não é mais é do que a separação térmica dos compostos de petróleo, isso é a sua massa molecular. E aí, nós temos outro nome que é uma destilação. Então, o craqueamento do petróleo se dá justamente por um processo de destilação. Então, as frações são separadas em função dos seus pontos de fusão, que por sua vez estão relacionadas às suas massas moleculares. Logo, frações mais leves possuem pontos de fusão menores, consequentemente menores massas molares, como é o caso do gás GLP, gás de liquefete de petróleo, que são hidrocarbonetos leves. Quando você tem frações com maiores temperaturas, você necessariamente possui hidrocarbonetos com maiores massas moleculares. Então, andando um salvo de arrego aí para o Hendricks, que estava falando sobre o piche. Então, o piche vem justamente de onde? Dos resíduos da destilação de petróleo. Então, é daqui que vem aquele troço cheirosíssimo, maravilhoso, que faz um bem danado para a nossa saúde. Então, o que acontece? Que o petróleo... Petrói, né? Então, o que acontece é que o petróleo é injetado dentro de um forno, por uma 400 graus Celsius. E o petróleo aquecido é colocado em uma torre de destilação. E nós temos a separação pelo resfriamento dos componentes desse bicho aí pegando fogo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de mostrar o vídeo, claro. Então, como eu falei para vocês, nós temos frações mais leves, menores de temperaturas de ebulição, frações mais pesadas, temperaturas de ebulição maiores. Então, vamos aqui assistir um vídeozinho interessante, bem didático, sobre o craqueamento do petróleo. Então, vamos lá assistir isto daqui. Eu vou aqui para ver o OPS. Acho que já está aqui. O que é o botão? O que é o botão? O que é o botão? Obrigado. 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 Aí eu pergunto para vocês, se vocês têm mais alguma coisa que gostar de perguntar, ou de um comentário. Tudo bem até aqui? Observação do Remix, tem que ter um fogão potente para chegar a 15,10 graus, com certeza. Então, o fogão da Petrobras é um negócio de louco. Dá para assar umas duas pizzas, eu acho. Boa, jovens. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O conteúdo é um bocado extenso de sólidos, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou matar vocês o conteúdo. Então, na próxima aula a gente vai ver o que falta, que é justamente a parte de sólidos, a ordenação dos sólidos, de segurar a véia e tudo mais. E a gente vai começar a falar sobre líquidos e também sobre tensão e viscosidade dos líquidos. Certo? Então, vou aqui derramar a minha gravação.